O orçamento está apertado e você está precisando de dinheiro para sair do vermelho? Se a resposta for sim, saiba que você não está sozinho. Em pesquisas recentes, mais de 63 milhões de brasileiros revelam que estão com as contas atrasadas e que juntos somam mais de 213 milhões em dívidas. É nessa hora que uma ajuda cai bem e nesse vídeo aqui eu vou te dar algumas dicas para conseguir juntar dinheiro e se livrar das dívidas. Antes de entrar fundo nesse assunto, eu vou pedir para você se inscrever no nosso canal e ativar o sininho para receber as atualizações dos vídeos que chegam por aqui. A gente sabe que ficar endividado gera estresse e ansiedade, mas o primeiro passo é se manter calmo para tentar lidar da melhor forma possível com o que está acontecendo. Gente, a primeira coisa a ser feita é entender o tamanho do problema e para isso é preciso saber exatamente o valor devido. Dá para anotar num papel ou até construir uma planilha para a gente conseguir identificar de fato o que a gente tem que pagar. Feito isso e você percebeu que a sua dívida não cabe no seu orçamento, pode ser preciso levantar uma grana extra. E para isso, você pode começar fazendo o levantamento das coisas que podem ser vendidas para você. Sabe aquelas coisas que você tem em casa e não usa mais? Aquele vestido de festa que você usou uma vez, um videogame que está parado há muito tempo, um violão. Então, essa é a hora de desapegar. Vendendo esses itens, você pode levantar uma boa quantia. Outra forma para levantar uma graninha extra são os serviços que você pode pensar em emprestar como autônomo ou freelancer, por exemplo, fazer artesanato, vender bolo ou até mesmo prestar serviço oferecendo aula de coisas que você sabe, como um outro idioma ou alguma coisa que você tem uma especialidade. Pensa nisso, tem muita alternativa que dá para a gente aplicar no nosso dia a dia. Bom, tentou de tudo, mas ainda não conseguiu se livrar das dívidas? É importante saber que existem alguns empréstimos que oferecem taxas de juros mais baixas do que as dívidas que você tem ativa. Quem está precisando de dinheiro, geralmente, não se preocupa só com a dívida em si, mas com as taxas de juros que incidem sobre o valor dessa dívida enquanto ela não for paga. Isso pode transformar o valor dessa dívida numa bola de neve. Para evitar que isso aconteça, considere a possibilidade da contratação de um empréstimo, que provavelmente vai ter taxas de juros menores do que a dívida que você tem em aberto. A contratação de um empréstimo vai trazer muitos benefícios sobre vários pontos de vista. E o primeiro deles é o emocional. Você pode se livrar dessa carga e voltar aos poucos à tranquilidade, o que é algo impagável. Assumindo um empréstimo em que as condições cabem no seu orçamento, com certeza a tranquilidade vai voltando aos poucos para o seu dia a dia. O aspecto financeiro também melhora. Pensabe aquela dívida que parecia interminável, impossível de pagar? Bom, você vai perceber que a citação dela é algo viável sem apertar o seu orçamento. Com isso, você não vai precisar parar de acar com seus gastos fixos, por exemplo. Conta de luz, água, telefone. Mas é importante colocar tudo no papel para ter certeza de que o comprometimento com a linha de crédito, o empréstimo, por exemplo, não vai comprometer o seu orçamento. Agora, uma dica importante. Você sabia que para encontrar o melhor empréstimo para o seu perfil, você não precisa ir até uma agência bancária ou ficar pesquisando? É só você entrar no site da Foregon, porque lá você vai receber a recomendação das melhores ofertas de empréstimos e aquelas que são mais adequadas para o seu momento de vida. Se você já acessou o site da Foregon antes, é só fazer o login e correr a tela para chegar nas recomendações de empréstimo que aparecem na sua tela. Agora, se você nunca acessou o site da Foregon, vai ser necessário um breve cadastro para que você tenha acesso a todas essas informações importantes. Primeiro, você vai acessar o site e vai clicar em consultar CPF grátis. Em seguida, você vai inserir o seu CPF e o seu endereço de e-mail, preencher algumas informações para garantir a sua segurança. Com a sua pontuação de score calculada, as recomendações de empréstimo vão aparecer um pouquinho mais abaixo na tela. É só você descer. Ao selecionar uma das opções das recomendações, você vai ter acesso a detalhes como taxas de juros, a aprovação, as chances de aprovação, e ainda vai poder comparar com outras opções que aparecem lá para você. Bom, esse foi o nosso vídeo sobre empréstimo. Se você gostou, não esquece de deixar seu like e se inscrever no nosso canal. Até a próxima!